Queridos, que privilégio estar aqui com vocês, dividindo desse tema E para quem me conhece, eu não sou muito de rodeios Eu tenho aqui uma agenda para cumprir com vocês de oito aulas Cada aula vai ser um tema Então não vai dar tempo de eu ficar aqui me apresentando E o porquê desse estudo e isso e aquilo Nós vamos direto para a aula A gente tem que cumprir com essa agenda E tem alguns objetivos a serem cumpridos aqui O que eu pedi? Fala, querido Eu não entendi a sua pergunta Sim, sim Eu vou explicar Primeira coisa que eu queria pedir para vocês Eu não sei como é que está a semana de vocês Eu não sei como é que vocês chegaram aqui Quais são as preocupações O que eu peço é que você agora esqueça a tua segunda-feira Esqueça a tua semana Esqueça tudo aquilo que pode te impedir de ter um momento especial com Deus Eu quero que você assista essa aula comigo Eu quero aprender junto com você Porque você vai ver que é um tema forte, interessante E até ontem eu estava na casa de uns queridos Eu falei assim Puxa Como é que eu vou falar sobre isso? Porque isso daqui Também é uma dificuldade minha Mas Deus é maravilhoso Porque ele nos permite Olhar para as nossas falhas Ele sabe que nós somos falhos Ele nos aceita nesse formato E nos dá as ferramentas para que a gente possa tratar isso Então assim Assista essa aula pensando em você Não assista essa aula pensando Ah, puxa vida Pulando é assim Pensa na tua vida No teu relacionamento com Deus Não se preocupe com mais nada Eu preciso que você tenha foco Para que a gente tenha um bom aproveitamento Como é seu nome? Pedro Henrique Pedro Henrique, a gente vai tratar sobre incredulidade Mas de uma forma muito prática Eu não vou ficar aqui fazendo todo um levantamento Sobre fé e uma parte de filosofia Nós vamos tratar desse tema Da forma como a palavra de Deus trata Nada aqui vai ser discutido Fora daquilo que as escrituras nos passam Como é que nós vamos tratar desse tema? Nós não temos nas escrituras Capítulos Fazendo uma dissertação Sobre o que é a fé Nós temos ali nas escrituras A vida E o relacionamento de Deus com a humanidade Como é que ele considera essa questão desse relacionamento? Qual é o nosso compromisso com Deus? Quais são as nossas dificuldades? As nossas falhas? Os nossos pecados? E como é que nós temos que tratar isso? Porque na realidade Se eu for considerar Que quando eu peco Eu estou deixando de ter um relacionamento com Deus Eu opto por Tomar uma decisão minha Por qualquer que seja o motivo E me afasto de Deus Simultaneamente eu posso Deixar implícito que Eu não estou crendo que Deus é suficiente Para sanar Para satisfazer Para trazer a plenitude Daquilo que eu preciso Para uma dada questão Então a primeira pergunta que eu faço aqui para vocês Eu quero que vocês pensem de uma forma racional A resposta que eu quero aqui é racional Quantos aqui Crem Quantos aqui creem Que Jesus Cristo é o Filho de Deus Quantos aqui creem Que o nosso Deus É o único e soberano Deus Quantos aqui Crem nisso? Levanta sua mão Maravilhoso A segunda pergunta que eu vou te fazer é A porta está fechada A gente não vai passar vergonha Levante a mão Quem Nesta semana Não cometeu nenhum pecado Se levantar Já está comentando pecado Primeiro João diz Aquele que diz que não tem pecado Faz de Deus Mentiroso Eu vou afunilar um pouco Quantos aqui nesta semana Não tiveram uma situação Em que se sentiram Ansiosos Por qualquer que seja A situação e a circunstância Quantos aqui Não tiveram uma situação Nesta semana Que tiveram Medo Em que tinham que se posicionar E sentiram Vergonha Quantos aqui Nesta semana Em algum momento Não sentiram Ódio Raiva Desejo de vingança Quantos aqui Talvez não tiveram Algum pensamento Lacivo Quantos aqui Por algum motivo Por defesa Por Cuidado pessoal Não mentiram Não, mas eu não menti Mas você omitiu Às vezes Dependendo da circunstância Acaba sendo a mesma coisa Então O estudo Vai tratar isso Todos vocês aqui Unanimemente Levantaram a mão Dizendo Eu creio Você crê em Jesus Você crê que Jesus É o filho de Deus Gente Isso é uma Isso é uma verdade Que não é qualquer um Que defende Argumenta E que aceita Vocês creem que Deus É o único Deus Vocês falaram isso Mas naturalmente No nosso dia a dia Nós nos deparamos Com uma coisa chamada A carne O nosso coração A nossa incapacidade A nossa fraqueza Os nossos temores É sobre isso que eu quero tratar Então Nós vamos tratar O tema de incredulidade E fazer Uma contraposição Com Vários pecados E eu vou trazer Textos bíblicos Em que nós vamos ver Que Puxa vida Eu já li isso Está tão claro aqui Mas Às vezes Falta o cuidado De parar E ler devagar E meditar Na palavra E entender O que Cada coisa O que Está sendo dito Ali Então Qual é a nossa agenda Nós vamos ter Oito aulas A aula de hoje Nós vamos tratar Sobre ansiedade Depois nós vamos tratar Sobre orgulho A aula seguinte Vergonha inapropriada A aula seguinte Impaciência O que que isso tem a ver Com incredulidade A aula posterior Nós vamos falar Sobre cobiça Amargura Abatimento E finalizamos Com lascivia Muito bem Vamos começar Com ansiedade Eu vou dividir com vocês Algumas anotações Que eu fiz Peço que vocês Me acompanhem Nesse estudo Mas Iniciando Nós vamos tomar Por base Três textos Primeiro deles Salmo 56 3 Onde nós lemos Mas Quando eu estiver Com medo Confiarente A gente não vai discutir Isso agora Em um momento oportuno Dessa aula A gente vai utilizar Nós vamos utilizar Esse versículo Primeiro a Pedro 5 7 Lancem Sobre ele Toda a sua ansiedade Porque ele tem Cuidado de vocês Também em um dado momento Nós vamos abordar Esse versículo Mas Grande parte do estudo Nós vamos falar Sobre Mateus Capítulo 6 Aqui eu trouxe Só alguns versículos Mas nós vamos ler Dos versículos De 20 a 34 Mas aqui Dando só um esboço Mateus 6 De 31 a 32 Portanto Não se preocupem Dizendo Que vamos comer Ou que vamos beber Ou que vamos vestir Pois os pagãos É que correm Atrás dessas coisas Mas o Pai Celestial Sabe que vocês Precisam delas Aqui é bem simplista A gente vai Fazer um estudo E vai avaliar Esse texto De uma forma Um pouco mais abrangente E enxergar Todos os nuances E eu gostaria Que foi o compromisso Que eu pedi Que vocês assumissem Comigo Vamos assistir Essa aula Olhando para o nosso Próprio coração Bom O tema é Ansiedade Eu não preciso Dividir com vocês Veja Eu não sou psicólogo Não sou psiquiatra Eu não vou entrar Em terapêutica Não é esse o objetivo Do meu estudo Mas quando a gente fala De ansiedade Uma coisa Eu tenho certeza Que todos vocês Vão concordar comigo É uma situação Extremamente Desconfortável Quando eu estou Numa situação Que eu estou Ansioso Por algo E veja Quando eu falo De ansiedade Pode ter Um leque De possibilidades Eu posso Estar ansioso Sobre Uma condição Pessoal De enfermidade Qual vai ser O meu futuro O futuro Da minha família Eu posso Estar ansioso Em função De uma condição De relação Dentro do meu trabalho Eu posso Estar ansioso Em função De um momento Que eu estou Vivendo Da minha vida Com dificuldades Financeiras Eu posso Estar ansioso Por um N motivos E a ansiedade Ela pode Atingir Um nível Tão intenso E que Começa A refletir No seu corpo Uma pessoa Dependendo Do nível De ansiedade Que ela é Exposta Ela começa A sentir Alguns sintomas Tais como Taquicardia Medo Isso pode Evoluir Para pânico A pessoa Perde A capacidade De conseguir Avaliar As situações De uma forma Mais clara Mais racional E como isso É desconfortável E concordem Comigo Que ninguém É que gosta De sentir dor Eu começo A trabalhar Com ansiedade Se eu não Trato isso Da forma Correta À luz Das escrituras Senhores Isso começa A abrir Um leque Maior E mais Pecados Começam A surgir Em função Disso Então por exemplo Na área Financeira Imagina Que você Está ansioso Por uma condição Financeira Você Por uma Decisão Equivocada Por um planejamento Equivocado Ou por uma circunstância Alheia A tua vontade Uma condição De desemprego Por exemplo Você se encontra Num momento De dificuldade Financeira É desconfortável Do ponto de vista Humano Isso traz Insegurança Ah mas Ricardo Não, não Pera um pouquinho Sobre as escrituras A gente já vai tratar De novo Eu quero que você seja Muito sincero Com você mesmo Isso gera Insegurança E pode ser Que quando você Passa por uma circunstância Dessa Ou você quer tentar Deixar de passar A pessoa Começa a utilizar De alguns subterfúgios Para tentar resolver isso Ou talvez nunca mais Passar por uma situação Como essa Então uma pessoa Que passa por uma condição Semelhante a essa Ele pode começar A desenvolver Uma característica Ser uma pessoa Cobiçosa Gananciosa Eu posso começar A ser mesquinho Com as pessoas Entende que O pecado Quando ele começa A ser desenvolvido Do nosso coração Ele não para Por ali Ele vai se enraizando Enraizando Como se fosse um câncer Um câncer maligno Um câncer benigno É circunscrito Você vai ali E consegue retirar aquilo Um câncer maligno Ele é enraizado Você não consegue Estirpar ele Porque há um risco Muito grande De algumas células Ainda permanecerem ali E ainda desenvolver Talvez uma metástase É a mesma situação Olha Você pode ter ansiedade Sobre Eu tenho um anseio De ser uma pessoa Que tenha sucesso pessoal Eu quero ter um crescimento Eu quero ser Bem visto Status E aí por essa ansiedade Por esse desconforto E pela dificuldade Que você está conseguindo Conquistar isso E pelos meios Que talvez você está Buscando conquistar isso Você pode se tornar Uma pessoa Áspera Grosseira Irascível Você não consegue Enxergar Às vezes no mercado De trabalho Pessoas nesse sentido Que são extremamente Competitivas E que o objetivo Dele é ganhar A ascensão A qualquer custo Relacionamentos Olha Eu sou uma pessoa Que tem dificuldade De relacionamento E aí isso me gera Ansiedade Porque Não tem como você Ninguém é uma ilha Você pode até tentar Mas em algum momento Você vai participar De um evento social Só que você não sabe Se relacionar Isso gera em você Ansiedade Temor Ou então Por exemplo Uma situação como essa Eu vou me expor Numa sala Para poder falar Com o público Nesse caso Eu até digo Que é muito pior Porque se eu estivesse Dando Uma matéria secular Senhores Eu ficaria Mais tranquilo Porque uma matéria secular Talvez hoje Eu tenha um conceito Que amanhã mude Agora Quando eu estou aqui Falando a palavra de Deus Eu morro de medo Porque eu não tenho Como mudar E é uma responsabilidade Muito grande Então eu peço a Deus Que ele me permita Ser usado como instrumento dele Para que ele fale O que ele acha Que é correto Não o que eu entendo Então assim Na minha boca Você não vai ouvir A minha percepção Eu acho que é assim Aí pronto Já acabou Já não tem valor nenhum Não tem valor nenhum Porque a minha opinião Não tem valor nenhum É o que a escritura diz Mas de qualquer maneira Essa pessoa Começa Por essa questão Desenvolver Uma distância Começa a se tornar Indiferente Insensível E olha A palavra de Deus É clara Ela pede Que nós possamos Viver em comum Nião E nós temos que viver Com os nossos irmãos Isso é uma condição De crescimento Ah, mas o irmão é assim O irmão é assado Querido, isso faz parte Você também é pecador Ele também suporta você Com os teus pecados E as tuas falhas Ou Imagina uma outra condição Estou no meu trabalho Tem que entregar um relatório Um report O resultado Da minha área Da minha operação Eu fiz uma grande besteira E aí você fala Caramba Como é que eu apresento Esse dado E isso te gera Uma ansiedade Você vai passar O final de semana Pensando O que é que eu vou fazer Porque eu vou perder Meu emprego E o que você pode fazer Você mente Omite Manipula Os dados Manipula Informação Porque você não Quer passar Por isso Ricardo O que é que isso Tem a ver Com Incredulidade Olha Na nossa vida cristã Nós somos E temos a obrigação De muitas vezes Em função da nossa fé Da doutrina Da justiça Da verdade Assumir Condições que são desconfortáveis Assumir o ônus Mas glorificar a Deus com isso Vamos prosseguir Muito bem Abra suas bíblias Abra suas bíblias Em Mateus Capítulo 6 Nós vamos ler De 25 A 34 Mateus 6 De 25 A 34 Por favor Leia com atenção Eu vou ler devagar Pra você Talvez a tua versão Seja diferente Mas leia com atenção O que eu quero te chamar atenção Você tem aqui Cinco momentos distintos Em que nós somos exortados Ao fato de que Olha Não seja ansioso Não inquiete seu coração Então leia comigo Por isso Vos digo Não andeis ansiosos Pela vossa vida Quanto ao que há vez de comer Ou beber Nem pelo vosso corpo Quanto ao que há vez de vestir Não é a vida Mais do que o alimento E o corpo Mais do que as vestes Observai as aves do céu Não semeiam Não colhem Nem a juntam Nem a juntam Em celeiros Contudo Vosso Pai Celeste A sustenta Porventura Não valeis vós Muito mais Do que as aves Qual de vós Por ansioso Que esteja De novo Por ansioso Que esteja Pode acrescentar Um côvado Ao curso da sua vida E por que Andais ansiosos Quanto ao vestuário Considerai como Crescem os lírios do campo Eles não trabalham Nem fiam Eu contudo Vos afirmo Que nem Salomão Nem em toda sua glória Se vestiu Como qualquer deles Ora Se Deus veste assim A erva do campo Que hoje existe Que hoje existe E amanhã É lançada No forno Quanto mais A vós outros A gente vai voltar Nesse texto Nesse versículo Homens de pequena fé Portanto De novo Não vos inquieteis Dizendo Que comeremos Que beberemos Ou Com o que nos vestiremos Porque os gentios É que procuram Todas estas coisas Pois vos Vosso Pai Celeste Sabe Que necessitais De todas elas Buscai Pois em primeiro Buscai Pois em primeiro Lugar O seu reino E a sua justiça E todas estas coisas Vos serão acrescentadas Ponto Portanto De novo Não vos inquieteis Com o dia De amanhã Pois o amanhã Trará os seus cuidados Basta o dia O seu próprio mal Ponto Fala pra mim De tudo que você leu O que é O ponto Mais importante Aqui desse texto Qual o ponto Mais importante Desse texto Lê pra mim Joia Vos serão acrescentadas Eu vou votar nisso E outra Presta atenção Vos serão Acrescentadas Quando eu acrescento Alguma coisa Significa que eu já Tenho Sim Alguém mais? Lê pra mim Mas o pai Se ele chá Sabe que vocês Precisam delas Muito bom Gente, tá bom Porque as vezes O empolgo Fala alto Tá alto? Tá bom? Tá, tá bom Alguém mais? Eu vou dizer pra mim Pra mim Eu vou dizer pra vocês De tudo isso aqui A primeira coisa O ponto mais importante é Quem foi Que disse isso? Quem é Que está falando isso? Quem é O locutor? Hã? Ô querido Jesus Primeiro ponto Pra gente trabalhar A questão da fé E da credulidade Porque veja Eu não tô falando Não é qualquer um Eu posso pegar Por favor Respeitando A competência De cada um Mas você vai entender O que eu tô falando Eu posso pegar Um engenheiro E ele chegar pra mim E falar assim Olha Esta obra Que eu concluí Tem 99% De chance De ter segurança E não acontecer Nenhum risco Que ele fale 99% É 100% Não Não é E não dá pra ter Essa segurança Porque talvez Ele não tá prevendo Outras situações Que podem ocorrer Um terremoto Um vulcão Uma situação Não dá pra prever Eu não Eu não posso confiar 100% No que um homem diz Um médico Pode chegar pra mim E falar assim Ricardo Olha Você precisa mudar O teu procedimento O teu hábito de vida Pra que você melhore A tua qualidade de vida Mas ele não pode Assegurar pra mim Que eu vou viver Mais 20, 30, 40, 50, 60 anos Ele pode fazer Uma anamnese Um diagnóstico Sobre uma dada doença E projetar pra você As possibilidades De você ter Uma chance de cura Ou não Mas ele não pode afirmar Não, você vai curar 100% Dadas as devidas proporções Tá gente Eu não sou especialista nisso Mas vocês estão entendendo O problema é a pessoa Que tá falando Quem tá falando É Jesus Cristo É o filho De Deus Que é Deus Ninguém menos Ninguém mais Do que se fez homem Veio aqui Se entregou Se entregou Vivo Vivo Único 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 Ele é meu pai Ele é meu pai E olha Na infância Fala a verdade Se o teu pai Virasse pra você E falasse assim Não fica tranquilo Eu tô com você Confia em mim O que que você faria? Você confiaria Porque é teu pai A não ser que teu pai Seja um tranqueira Mas por exemplo Em casa Uma das coisas Que a gente sempre tratou Foi eu falei Olha eu nunca Minto pra vocês Se eu falar que dá Dá Se eu falar que não dá Não dá Se eu não sei Não tenho resposta Não me enche Não dá pra responder agora Mas ah Esse xarope é ruim É O xarope é ruim Mas você precisa tomar Ah eu vou tomar injeção Dói Dói E olha De verdade filho Eu não quero estar no seu lugar Mas dói Dói Mas eu vou estar com você Não resolveu Mas eu tava junto Só que desenvolveu Uma condição de confiança E quando eu tratei com eles O seguinte Olha Façam o que vocês fizerem Por pior que seja Se você me contar É claro que vai ter Consequências Mas a gente vai tratar junto Agora se você não me contar Ou se você mentir E eu ficar sabendo depois Existe uma coisa que é quebrada Que é a confiança O dano vai ser maior Então a gente tá falando Nada mais Nada menos Do que Jesus Cristo Que tá aqui falando Pra eles Ah mas eu não tava lá Escutando Não precisa Opa Você acabou de falar pra mim Que crê em Jesus Foi o início da aula Você crê que a palavra de Deus É a palavra de Deus Segunda Timóteo 3,16 Toda Toda Se você não entendeu Toda a escritura É inspirada por Deus Foram homens que escreveram Deus sempre aceitou E respeitou A característica A forma de escrita De cada um Mas Toda a escritura Foi inspirada por Deus Foi soprada por Ele Então eu creio nisso Então Quando eu leio um texto desse E ele fala pra mim Deus não se preocupa Com o que comer Com o que vestir Com a tua vida E Deus é extremamente sincero Não tem nenhuma promessa Que você não vai ter problema Ele fala assim A cada dia O seu Mal Mas há uma orientação Busque em primeiro lugar O reino Aí você lê um texto desse E faz uma análise dessa E fala Ai meu pai Que vergonha Dá vontade de enfiar A cabeça Num buraco Sabe o que é o melhor De tudo isso Deus não te olha assim Ele sabe Que você é humano Se você não sabe Que é pecador Ele sabe Ele sabe E olha No meio de todo Esse texto que nós lemos O versículo 30 Outro ponto importante Ora Se Deus veste assim A erva do campo Que hoje existe E amanhã é lançada no forno Então vamos lá Se eu pegar uma erva Mato Uma flor Qualquer coisa Qualquer vegetal Se eu lançar na fornalha Se eu colocar no forno O que que acontece Começa com quem Termina com mar Queima O que que sobra Nada Talvez poeira Pó Nada Quando ele faz Essa relação Ele está falando assim Olha Se ele cuida Da erva do campo Dos lírios Que agora existem E talvez amanhã Já não existam mais Quanto mais você Sabe por quê? Porque o relacionamento Que ele está desenvolvendo Comigo Com você A partir do momento Que nós aceitamos a Cristo É um relacionamento De longo prazo Ah Entre aspas Eterno Ele tem um relacionamento Com você Da eternidade Se ele se preocupa Com algo Que tem Um período De existência De vida Tão Ínfimo Ele não sabe E não vai cuidar De você Que o seu projeto Sempre foi estabelecer Todas as formas possíveis Para que você pudesse Viver com ele Na eternidade Você aceitou Glória a Deus Eu aceitei Glória a Deus Porque ele me resgatou Infelizmente A gente vê no mundo Hoje um monte de gente Falando um monte de bobagem Que as vezes as pessoas Falam assim Meu amigo O que você está falando E de quem você está falando Eu não tinha assistido Um vídeo Mas peço Até para vocês assistirem Muito legal O Rodolfo mostrou Uma pregação do Ebenezer O pastor Ebenezer Falando sobre Vai ser fácil Você guardar Procura no Youtube Cinco coisas boas Do inferno Ficou curioso? Eu também Bárbaro E o Ebenezer Tem um jeitão De falar E tirar o chapéu É muito gostoso Assistir A pregação dele Assista Então veja A primeira situação é Puxa É Cristo que está falando E eu continuo falhando E Não se preocupe Ele sabe disso Nunca A não ser que você Vive uma vida Que force Deus a fazer isso Mas ele não vai Desviar o rosto de você Ele não vai deixar De estender a mão Para você Não há pecado Que não possa ser perdoado Não há dificuldade Que você tenha Que não possa ser tratado Aos pés da cruz Não há Você pode Entristecer o espírito Você pode apagar O espírito Você pode viver Uma vida Em que você Decide viver Longe de Deus E talvez Até por misericórdia Uma hora Deus vira e fala assim Olha Você está fazendo Muita bobagem Vem cá Deixa eu te trazer Para cá Porque aqui você vai ser Um pouquinho queimado Mas você está aqui Está demais O que você está fazendo Incredulidade Eu tenho que ter fé Nisso Olha um texto desse Não é só ler E falar Ai faz sentido Puxa Então eu não tenho Que me preocupar Não Eu tenho que crer nisso E focar a minha vida E os meus esforços Naquilo que realmente É importante Busque em primeiro lugar O reino Crer nas promessas Dele Isso é uma promessa Mas da forma Correta Calma que a gente Chega lá Muito bem Então Posso dizer Que nós estamos aqui Numa condição De falta de confiança Em tudo que Deus Nos prometeu Sim Falta de confiança No que Nessas situações Elas os cegam De tal forma Em que eu não Eu Eu Não consigo explicar Mas veja você Parece que você Diminui A infinita Glória E o infinito Poder De Deus Na sua vida E você também Fecha os teus olhos Para olhar Para algo concreto Para algo concreto Que são as suas promessas É o que está na palavra Sabe qual que é a vantagem Que nós temos Uma que nós Cremos e sabemos Que esse Deus É verdadeiro Porque quem crê E todos aqui disseram Que creem Eu duvido Que não teve Um momento Na sua vida De experimentar Deus agindo De uma forma Maravilhosa Por maior que seja A situação O menor que seja Por maior que fosse Angústia Ansiedade Por menor que fosse E aí eu posso olhar Para as promessas E eu tenho lá Vários textos bíblicos Para cada circunstância Para cada situação Que podem me dar Segurança do tipo Eu confio Puxa Ricardo Estou me vendo aqui Eu também E creio eu Que isso é comum A todos Olha esse texto Eu não sei se você Prestou atenção nele Vamos lá para Marcos Marcos capítulo 9 Nós vamos ler Dos versículos de 20 a 24 Leia comigo Então eles o trouxeram Quando o espírito Viu Jesus Imediatamente Causou uma convulsão No menino Este caiu no chão E começou a rolar Espumando pela boca Jesus perguntou Ao pai do menino Como se Jesus Não soubesse Há quanto tempo Ele está assim? Desde a infância Respondeu ele Muitas vezes Esse espírito Tem lançado no fogo E na água Para matá-lo Ponto Olha para mim Teu filho Ele conseguia prever Quando esse evento Ia acontecer? Não A circunstância Em alguns momentos O filho corria risco de vida Está escrito aqui Do jeito que eu sou Com os meus filhos Isso ia me gerar Um estresse Uma ansiedade diária Louca Porque eu ia ter que acordar Pensando O que é que eu vou fazer Para tentar proteger Evitar uma situação Como essa Pai eu vou brincar ali Pai eu vou para tal lugar E a qualquer momento Algo sério Podia acontecer Então veja Eu não estou diminuindo A questão de que esse homem Vivia Por longos anos Uma condição De extremo Estresse Ansiedade Tem um Dito popular Que diz que Depressão é excesso De passado Estresse É excesso De presente E ansiedade É excesso De futuro Aqui é uma condição Que ele não conseguia prever Então entenda Não adianta a gente olhar Para ele e falar assim Ah, mas puxa Se coloque no lugar E aí ele vira Para Jesus E diz assim Mas se podes Fazer alguma coisa Tem compaixão De nós E ajuda-nos Presta atenção Na resposta de Jesus Você já tinha percebido nisso? Se podes Alguém tem uma outra versão? Se eu posso Sabe o que a gente acabou de falar aqui Do que nós vemos em Mateus Eu falei assim O que é o ponto mais importante? É a pessoa que está falando Ele está com Jesus E ele fala assim Mas se puderes fazer alguma coisa Ele fala assim Eu posso Disse Jesus Tudo é possível Aquele que crê Incredulidade O que eu mais gostei do texto É a sinceridade do pai E talvez seja essa a sinceridade Que nós temos que ter Imediatamente o pai do menino exclamou Creio Ajuda-me a vencer a minha incredulidade No início dessa aula Eu fiz uma pergunta a vocês Quem crê E todos vocês levantaram a mão Sim Creio Mas você vai passar por momentos Em que a sua fé Vai ser testada E aí E ser sincero Porque O sinal sempre me Anazão mais um pouquinho Porque isso é um ato de fé E Deus sabe Ele não vai te olhar Com julgamento Com o disposto Ele vai olhar Sabe por quê Porque simplesmente Ele sabe que você não sabe O que vai acontecer Na tua vida Daqui a um segundo Mas enquanto o pai Ele se sente honrado Glorificado Quando você chega pra ele E fala assim Ajuda a vencer a minha incredulidade Quando você confessa pra ele O teu pecado Quando você confessa pra ele A tua fraqueza Essa aqui é a versão do NVI Quando a gente lê Na revista atualizada Ele diz assim Eu não sei se alguém Tem essa versão aí Intervalo Já vai E imediatamente O pai do menino exclamou No meu tá Entre parênteses Com lágrimas Com lágrimas Porque não diminui O sofrimento desse pai Eu já fui filho E sou filho E hoje sou pai Os filhos não sabem O sentimento Que nós temos por eles Só É uma chave que vira Saiu da barriga E olha Nós não temos o privilégio De conceber Mas gente Saiu da barriga da mãe Vem aquele pedacinho De carne De 2,7 kg Você olha pra ele E fala assim Nossa E agora? E agora? Você vê como é uma situação tensa Não fica ansioso Olha Com lágrimas Obrigado por segurar Eu É Não quebrou Com lágrimas Com sofrimento Então A Bíblia é clara Ela não está diminuindo aqui O quanto esse homem Estava sofrendo ao longo desses anos Por não saber o que fazer E ele fala Eu creio Me ajuda Na falta de fé Eu sei Que tu podes fazer Eu sei Me perdoa por dizer isso Ajuda-me na minha falta de fé Temos exemplos De pessoas maravilhosas Como aquela mulher Que tocou as vestes Temos exemplos Em que Jesus falou assim Olha Eu não posso Dar alimento Para os cachorrinhos E ela fala Senhora Mas até os cachorrinhos Se alimentam das migalhas Que fé Viu Eu não preciso de muito E olha Quantas vezes Eu orei desse jeito Senhor Está pesado E eu não quero fazer comparação Com a vida de ninguém Cada um sabe da sua dor De onde o calo aperta E dói E eu pedi Senhor Eu não preciso de muito Me deixa ficar debaixo Da tua mesa de jantar E comer uma migalha É suficiente Incredulidade Vamos dar um intervalo? Abra sua Bíblia Em 1 Timóteo Capítulo 6 Olha que bárbaro Isso aqui 1 Timóteo Capítulo 6 Nós vamos tirar aqui Alguns Alguns pontos importantes Como é que é teu nome? A Karina Vem me perguntar aqui Na hora do intervalo É que assim Não dá tempo Mas assim Esse estudo todo Está baseado Num livro Do John Piper Na verdade é assim São dois livros Tem um livro Que é mais denso Que fala sobre a graça futura Então você vai ter tudo isso Mas de uma forma Muito mais ampla Tá? Se você quiser acompanhar O título da aula É o livro É Lutando contra a incredulidade De John Piper E aí ele aborda De uma forma Ele simplifica Ele resume isso Tá? Mas a aula É basicamente É o livro Primeiro Timóteo Capítulo 6 Versículos De 3 a 10 Presta atenção No que o texto diz Olha só Se alguém ensina Falsas doutrinas E não concorda Com a sã doutrina De nosso Senhor Jesus Cristo E com o ensino Que é segundo A piedade É orgulhoso E nada entende Ponto Presta atenção Piedade O que é piedade? Você pensa nesse termo Você pensa em alguém Bonzinho Vestido como um monge Piedoso Só fala com a voz branda Né? O piedoso É aquele Que coloca Deus Em todas as áreas Circunstâncias E momentos Da sua vida O piedoso É aquele Que considera Deus Como a O ponto mais importante Da sua vida Sabe? Busque em primeiro lugar O reino Esse é o piedoso Porque Diferente de Piedoso Tem o Impiedoso Que você também Fica pensando É um cara mau Sim, ele é um cara mau Porque o impiedoso Ele simplesmente Elimina da vida dele Toda e qualquer Orientação Vinda de Deus Ele não crê em Deus Então ele toma As decisões Segundo o seu coração E quando eu tomo Decisões Segundo o meu coração Eu tomo decisões Segundo a carne Então eu sou uma pessoa Laciva Iraciva Odiosa Sectarista Facciosa Eu crio contenda Porque ele não tem rédea Então Só para entender Esse primeiro texto Quando ele fala assim Se ele não é piedoso Ele é or E aí a gente tem aqui o Léo Ele deu um curso bárbaro aqui Sobre orgulho Foi fantástico E um dos pontos principais É quem que é orgulhoso É o cara cheio de si Ele É o que resolve Ele é autossuficiente Então E nós somos Vocês falaram para mim Todos aqui creem Somos piedosos Então assim Essa não é uma característica nossa Porque o orgulhoso O impiedoso Esse tal mostra o interesse Seguindo o texto Desculpa Esse tal mostra o interesse doentio Por controvérsias E contendas Acerca de palavras Que resultam Em inveja Brigas Difamações Suspeitas malignas E atritos Atritos constantes Entre aqueles Que tem a mente corrompida E que são privados Da verdade Os quais pensam Que a piedade É fonte de lucro A Bíblia não se contradiz Eu vou ler aqui pra vocês Não sei se vocês querem abrir Mas Gálatas capítulo 5 Versículos A partir do 16 Se não me engano Você vai encontrar aqui O ímpio Você vai encontrar aqui O orgulhoso Olha só Gálatas 5 Versículo 16 Eu acho que a gente vai até o 21 Quero dizer a vocês o seguinte Deixem que o Espírito de Deus Dirija a vida de vocês Quando eu creio O meu principal objetivo É permitir Que a ação do Espírito Seja plena na minha vida É entregar a minha vida pra ele É confiar na soberania de Deus Dirija a vida de vocês E não obedeçam Os desejos Da natureza humana Porque a nossa natureza humana Porque o que a nossa natureza humana quer É contra o Espírito Quer E o que o Espírito quer É contra o que a natureza humana quer Os dois são inimigos E por isso vocês não podem fazer O que vocês querem Porém Se é o Espírito de Deus Que guia vocês Então vocês não estão Debaixo da lei As coisas que a natureza humana Produz São bem conhecidas Deixa eu pegar uma outra versão aqui Que ele vai falar sobre carne Aqui No versículo 19 Ora As obras da carne São manifestas Então o impiedoso Aquele que vive Segundo A sua Seu próprio conhecimento Seus preceitos As suas regras Aquele que vive pela carne A natureza Manifesta é Imoralidade sexual Impureza e libertinagem Idolatria e feitiçaria Olha aqui Que a gente acabou de ler Ódio Discórdia Ciúmes Ira Egoísmo Dissensões Facções Inveja Embriaguez Orgias E coisas semelhantes Eu os advirto Como já antes os adverti Aqueles que praticam essas coisas Não herdarão o reino de Deus Porque eles não fazem parte E o chamado aqui é esse Ele está falando Olha Se você não concorda com a sã doutrina Você não é de Deus Você não está vivendo uma vida piedosa Você é orgulhoso E é igual um ímpio Você vive segundo a tua carne E aí ele soma Voltando aqui para 1 Timóteo De fato A piedade com contentamento É grande fonte de lucro Pois nada trouxemos para este mundo E dele nada podemos levar Por isso Olha aqui O que a gente acabou de ler em Mateus Tendo que comer E com o que nos vestir Estejamos com isso satisfeitos Então presta atenção De maneira alguma O que eu quis dizer lá atrás É não sejam ansiosos por nada Quanto ao que comer O que vestir E Deus vai te dar uma vida maravilhosa Não, 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 não Aqui em Timóteo Ele está falando É viver uma vida de piedade Com contentamento O que é uma vida Com contentamento Essa é a minha porção, Senhor Te louvo por isso Ele prometeu para mim Que eu não vou deixar de me vestir Não vou deixar de comer Eu não vou deixar de ter o cuidado dele Mas não está prometido aqui Uma casa No bairro do mais alto padrão Ou como as igrejas que pregam aí fora, né Tem três carros importados na garagem Antes era um desgraçado Agora eu sou empresário Eu sou isso Aqui eu não tenho essa promessa Então, entenda Viver debaixo Dessa fé E crer É crer que aquilo que Deus está me dando É o melhor para mim Pode não ser o que eu quero Mas por algum motivo O que Ele está me dando Ele acha que é suficiente Em Salmo 119 Tem um versículo que diz o seguinte Olha Não me dê nada Menos do que eu Preciso para que eu não pegue contra ti Nem nada mais Para que eu me desvie Provérbios também dizem isso Então, isso é importante Eu tenho que estar satisfeito Com o que Deus me dá Confiar nele Porque Ele prometeu Que não vai me faltar Mas é o que Ele me deu Os que querem ficar ricos Caem em tentação Em armadilhas Em muitos desejos descontrolados E nocivos Veja Pelo amor de Deus Ter uma condição abastada Ser rico Não é pecado O problema é quando você Coloca toda a tua segurança A tua fé E você crê Nisto E na ausência disso Sua vida acabou Alguns aqui já tem uma idade Como a minha A gente já viu vários noticiários De homens que perderam fortunas E do dia para o dia Fizeram o que? Se mataram E é o que está aqui Que levam os homens A mergulharem na ruína E na destruição Pois o amor ao dinheiro É a raiz de todos os mares Algumas pessoas Por cobiçarem o dinheiro Desviaram-se da fé E atormentaram-se Com muitos sofrimentos Porque o dinheiro É a minha base É provável que a pessoa Se desvie Ela é autossuficiente Ou acha Mas aí no versículo 11 Vem Você porém Homem de Deus E você disse para mim que é E eu também Fuja De tudo isso Porque assim como ele sabe Que nós podemos ter ansiedade Nós podemos ter temor Ele sabe que isso aqui É fácil de você Em algum momento Correr atrás E começar a virar foco Da tua vida Então ele fala Fuja de tudo isso E busque o que? Olha o que a gente acabou De ler em Mateus O que é o reino? Justiça 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 é a palavra Piedade É viver uma vida piedosa Acabei de dizer para vocês Uma vida piedosa É uma vida que você Para tudo Na tua vida Você vai considerar O Senhor A fé O amor A Bíblia diz que Quem tem medo Não está aperfeiçoado No amor A perseverança Porque veja Nós somos humanos A nossa vida de altos e baixos Então assim Põe uma coisa na sua cabeça Disciplina E perseverança Fazem parte do pacote E a mansidão E se você depois Não vou ler agora Mas seguir em Gálatas 5 Quando ele fala Do fruto do Espírito E olha que interessante Fruto do Espírito Não é teu não E você só vai Usufruir disso Quando você entregar Plenamente tua vida Ao Senhor E confiar nele Em todas as circunstâncias E aí lá tem Benignidade Bondade Fidelidade Mansidão Amor Veja se você consegue Agora ler esse último Versículo Versículo 12 De outra forma Porque várias vezes Você vê Ah combate o bom Combate da fé Quando você vê Tudo isso que a gente acabou De ler aqui Vou te dar uma outra visão Combate o bom Combate da fé A luta Contra a incredulidade É algo diário Eu não sei o que é Que mais É proeminente Na tua vida Eu sei o que é Mais proeminente Na minha Por isso que eu pedi no início Assista essa aula Pensando em você No teu coração E não no Ah eu lembrei de alguém Que é desse jeito Vou falar com ele depois E é uma batalha E a batalha É sua Contra o espírito É da carne Contra o espírito Muito bem Mas você fala Mas Ricardo Puxa vida Estou saindo daqui Deprimido Porque eu tenho Sentimentos de ansiedade Você tem Eu tenho Porque eu falei Eu falei Como é que eu vou dar Essa aula Então pelo amor de Deus Eu não sou exemplo Para ninguém Eu estou aqui Dividindo com vocês E aprendendo com vocês Quero que isso Faça parte da minha vida Do meu coração Mas nessas circunstâncias E fica claro É como se você estivesse Dirigindo um carro Em uma época de muito frio Chovendo E aí fica O vidro todo cheio De gotas de água E por dentro embaçado Já agordou cedo E o teu carro por dentro Está totalmente embaçado Você não chega a nada Então você não consegue Enxergar um palmo Na frente do teu nariz E quando a gente Não consegue enxergar Um palmo na frente do nariz Ou alguma circunstância Nos tira O chão Que infelizmente Às vezes nós colocamos A nossa confiança Em outras coisas E não em Deus E gera ansiedade E incredulidade Aí eu tenho que Crer nas promessas No início do curso Lá na primeira aula Olha os textos A gente vai voltar A falar sobre isso Salmo 56 3 Mas Mas eu Quando estiver Com medo Confiarei em ti E na versão Revista e atualizada Diz Em me vindo Temor Hei de confiar Em ti Sabe o que que é Bárbaro aqui? Vai ver Cristo nunca mentiu No mundo tereis Começa com tri Tribulações Tribulações Em algum momento Eu Você Vamos Sentir medo Então ele fala Mas eu Quando estiver Com medo Então assim Isso vai existir Só que ele volta O foco Para o lugar Certo Confiarei em ti Em me vindo Temor Eu hei de confiar Em ti Leia Salmo 119 A imagem que eu tenho É como se estivesse Davi andando Num cavalo E assim Ah tem os meus inimigos Aqui Mas eu confiarei No senhor Ah tem as pessoas Que querem destruir Minha vida Mas eu confiarei No senhor Tem o pecado Como é que eu vou Lidar com o pecado Eu tenho que entregar Minha vida O senhor Confiar no senhor Ah eu tenho que Seguir a palavra Me ensina a aprender As tuas leis Me ensina a amar As tuas leis Mas eu confio No senhor Então assim A dependência Do salmista E não é Davi Mas a dependência Do salmista No salmo 119 É Em todas as circunstâncias Eu dependo Do senhor Até pra poder Ser um bom cristão Até pra poder Querer ler a palavra Até pra poder Querer estudar a palavra Eu não acredito Em super cristão Mas eu sei Que a gente precisa Ler a palavra Todo dia Eu sei Que a gente precisa Orar E eu sei Que tem horas Que eu Desvaneço Tem horas Que Isso é mais intenso Na minha vida Mas eu tenho Que ter a percepção De que nesses momentos Eu tenho que voltar Pra Cristo E falar assim Me ajuda Sabe por que? A gente vai ver Uma imagem aqui Bárbara Esse mundo É um lixo Me ajuda A andar contigo E eu também Apresentei Um outro versículo Pra vocês Foi o primeiro A Pedro 5 Versículo 7 Além de tudo isso Uma promessa Lancem sobre ele Toda a sua ansiedade Porque ele tem Que cuidar de vocês Não precisa levantar a mão Mas alguém já experimentou Isso aqui? Chega um momento Você fala assim Senhor Eu não aguento mais De verdade Eu estou lançando Nos teus pés Porque o que eu podia fazer Parou Esse é o meu máximo Estou lançando Nos teus pés E resolveu Resolveu? Sim Pode ter resolvido Como pode Não ter resolvido Nada E é uma resposta E se eu realmente Vivo uma vida De comunhão plena Com ele E acredito Que ele é soberano Nem vida Nem morte Nada me afasta Do amor de Deus Ah, eu quero a cura Hoje eu vou morrer E ele Você vai morrer Ah, eu não quero Passar por essa situação Na minha família Com os meus filhos E você vai passar Ah, eu não quero Passar por essa situação No meu trabalho E você vai passar Mas eu confio nele E sei que ele não vai me faltar Muito bem Então Quais são as ferramentas Que nós temos Bom, se eu estou lá Dirigindo o carro Está chovendo E está embaçado Eu preciso Uma Do limpador De parabrisas E aí São as promessas De Deus Então meu amigo Só tem um jeito Leia a palavra Para que quando chegar O momento Você saiba Responder com a palavra Não foi o que Cristo fez Como foi tentado Oi, querido Fala Em Deus Em cuja palavra Eu É a confiança Nas promessas Então não é uma coisa Abstrata Meu querido Eu não estou com a Bíblia aqui Você tem a palavra Você tem a Bíblia É concreto Ah, eu queria tanto Que Deus falasse comigo Está ali Oi, querida Fantástico Sempre ligado E honesto, né Ele anda como? Como? Ele é perdido Tenha isso claro Sabe por quê? Porque nessa circunstância Você começa a se sentir Indigno Incapaz Culpado E naturalmente Você se afasta Só que Deus sabe disso Ao invés de você se afastar Você tem que ir para Ele O que Ele confessa Olha Eu piso uma bola De novo E se você já pediu perdão Ele vai falar assim De novo Não me lembro Porque Ele já te perdoa Isso é graça Limpador de parabrisas As promessas de Deus E aí nós temos O desembaçador Que vai nos fazer Compreender melhor E aí o Espírito Santo E é o presentaço De Deus Deus se preocupa conosco Leia João 17 Antes de Cristo Um dos últimos momentos De Cristo com seus discípulos Ele ora pelos discípulos E se você lê com cuidado Lá tem um versículo Em que Ele ora por nós Que estamos aqui Porque Ele fala Eu estou aqui Mas daqui a pouco Eu não estarei mais Cuida dos meus A batalha para se libertar Do pecado e da ansiedade E de tantos outros pecados É sempre pelo Espírito E senhores É libertador Também a gente teve Uma conversa com um querido Esses dias A gente falando sobre isso O como é bom Quando você senta Com um irmão Ou com alguém Que você respeita Dentro da igreja E quando você Confessa para ele Um pecado Uma dificuldade E essa pessoa Não aponta o dedo No teu nariz E te faz sentir Pior do que você já está E ao invés De Ele fazer assim Ele faz assim E aponta para ele E para o céu E te abraça E fala assim Cara, calma O Senhor trata Talvez nessa área Eu não tenha dificuldade Mas eu sou pior Que você Em outra área Porque é assim Que Deus nos recebe Vamos revisar Mateus 6 Tentei achar um lírio Não achei Vai a morquídea Não é bonita Vamos para frente Eu falei que ia voltar Em Mateus 6 Versículo 25 Por isso vos digo Não andeis ansiosos Pela vossa vida Quanto ao que a vez De comer ou beber Nem pelo vosso corpo Quanto ao que a vez De vestir Olha só Não é a vida Mais do que o alimento E o corpo Mais do que as vestes Você já parou Para pensar nisso? Um milagre da vida Não vai dar para ler Leia Salmo 139 Antes de você ter sido Formado e ter sido Na barriga da tua mãe Deus já sabia Quem era você Isso é um milagre Olha a complexidade Que nós somos Isso é a origem Da fusão De duas células Um espermatozoide Um bichinho esquisito E um óvulo Uma bolinha de futebol No útero Da minha mãe E olha Onde isso vai? E tem gente Que morre Paga fortunas Para criogenia Porque ele acredita Que depois ele vai voltar Porque não é só A questão do corpo E da carne E do cuidado Tem a questão da alma Do espírito Isso está nas mãos de Deus Não tem o que fazer Então Nós somos Obras de um milagre De uma coisa maravilhosa Ele fala assim Viu O teu corpo Não é mais do que isso A tua vida Não é mais do que isso Você está se preocupando Com o que vestir Mas eu preciso Andar com a camisa Da Brooksfield Como é que vão me respeitar? Exemplo bobo Foi o que veio Na minha cabeça Agora Desculpa Não achei nada melhor Para dizer Foi bobo Corta aí Desconsidera É Bobo Vou melhorar Versículo 26 Observem as aves do céu E é uma verdade Não semeiam Nem colhem Nem armazenem celeiro Eu não sei se você tem o privilégio Eu tenho Um grupo de bentivis Que vai na minha casa Uma família de bentivis Eu mudei Quando eu compro a ração dos cachorros Eu compro agora o grão pequeno Porque um dos bentivis Estava quebrando Quebrou o bico Porque ele pegava a ração grande Tinha que bater Para quebrar e comer E a gente deixou um potinho Lá para ele Porque senão ele vai pegar Na pote dos cachorros Mas todo dia de manhã Eles vão lá E se não tem ração Eles berram E olha para a minha cara Eu estou trabalhando Ali na cozinha Eu estou olhando Eu olhando para a mesa E ele olha para a minha cara E fica berrando Berrando Eu falo Não é possível Eu E a fábrica de ração E eu vou lá E boto a ração Para ele Sabe o que é engraçado? Os meus cachorros Não suportam Pombo e rolinha Matam tudo Mas o bentivis Ele não mexe E é isso Ele não trabalhou Ele não pagou a ração Ele não fez nada Ele descobriu Ele descobriu Que na minha casa Tem ração E vai todo dia Comer de graça E custa Gente Quem tem cachorro Ração está cara Não manda nenhum boleto Para ele Não darei para conversar Com ele Vamos dividir Esse ganho aqui Está dando emprego Está gerando emprego Para a fábrica de ração Mas olha Não semeio Não colhe Não armazenam Em celeiros E quanto Nós Às vezes estamos sofrendo Porque Eu não tenho celeiro O pai celestial os alimenta Não tem vocês Muito mais valor Do que elas Ou esse daqui Às vezes eu me sinto Desse jeito Já entendia que eu Eu não quero nem olhar Para celular mais Porque eu me sinto Um computador Fazendo um login E fico enfurnado Naquele negócio Trabalhando E vejo isso E vejo aquilo E vai numa reunião Abre o computador E é celular E é nego me chamando No whatsapp E é nego chamando A gente fica sucumbido A isso Se você deixar A gente perde a identidade O mundo consome E olha o que ele diz aqui Versículos 27 Quem de vocês Por mais que se preocupe Pode acrescentar Uma hora Que seja a sua vida Gente Isso é verdade O que eu posso fazer Para evitar isso Porque vocês Se preocupam Com roupas Vejam como crescem Os líderes do campo Eles não trabalham Nem tecem Contudo Eu digo que nem Salomão em todo Seu esplendor Vestiu-se como Um deles Se Deus veste assim A erva do campo Que hoje existe Amanhã lançada no fogo Não vestirá muito mais A vocês Homens de pequena fé Não veste muito mais A vocês Homens de pequena fé E eu estou correndo atrás Você quer ver Como eu estou correndo atrás? Isso aqui Ao passo de nem dormir direito Pensando nos desafios Do dia a dia É o trabalho É isso Mas veja É o Brilha O contas a pagar Né? Porque o contas a receber Se usufrui dele Por alguns segundos Na conta bancária Porque para que ele entrou E vai embora E fala Aleluia Senhor Por alguns segundos Eu vi Olha que De novo Quem está falando? Jesus Portanto não se preocupem Dizendo O que vamos comer O que vamos beber O que vamos vestir Com quem ele nos compara Pois os pagãos É que correm atrás Dessas coisas Mas o Pai Celestial Sabe que vocês Precisam delas Fé Quando eu vivo Nesse formato E se eu não me Não ficar atento Eu estou vivendo Como um ímpio E era isso Que eu queria mostrar Para vocês Tem hora Que eu acho Uma imagem Mateus 6 33 Busquem Pois em primeiro lugar O reino de Deus E a sua justiça E todas essas coisas E vos serão acrescentadas Gente Eu me sinto desse jeito Quantas vezes Estou dirigindo São Paulo Estou lá Num viaduto De repente Lá no cantinho Da ponte E tem uma planta Nascendo ali Você fala Não pode ser Puro concreto Essa é a nossa vida Uma vida seca De pessoas más Ímpias Com preceitos Conceitos Completamente alheios Daquilo que nós Temos que viver Calando as nossas bocas E Deus nos sustenta No meio de tudo Esse lixo E veja Que a chuva Que está Não são gotinhas Que estão regando É chuva Em abundância Para que você Faça a diferença Ali Porque não tem Como você Não olhar Toda essa imagem De puro concreto Sem vida E sem nada E não enxergar Uma flor brilhando E nós somos Chamados a Fazer a diferença A brilhar A ser sal A ser luz E sabe o que eu tenho? Um senhor maravilhoso Que está Acrescentando Todas as coisas Que eu preciso Para que eu continue Eu vivendo Vamos lá Vamos lá Vamos te dar uma acelerada Senão não Muito bem Temos que crer Nas promessas Versículo 34 De Mateus 6 Portanto não se preocupem Com amanhã Pois o amanhã Trará suas próprias Preocupações Basta a cada dia O seu próprio mal Então de novo Assim como nós Lemos lá Em quando me vier O temor Ou quando eu temer Isso vai vir É a mesma coisa aqui Não espere Que o dia de amanhã Vai ser maravilhoso Amanhã Pode ser que seja Um dia ruim Basta a cada dia O seu mal Mas eu sigo Agora você tem o cuidado De antes de iniciar o dia Entregar ao Senhor Senhor não sei o que vai acontecer Não sei o que eu vou fazer Mas antes de mais nada Usa-me Que eu de alguma forma Seja Um vaso de honra Na tua vida Que a minha vida Seja um vaso de honra Usado por ti De antemão Eu vou pecar Eu vou ter medo Eu vou fazer isso Eu vou fazer aquilo Me protege Não me deixe envergonhar O teu evangelho 1 Coríntios 10,13 Gente Promessa Não sobreveio a vocês Tentação que não fosse comum Aos homens E Deus é fiel Ele não permitirá Que vocês sejam tentados Além do que podem suportar Mas quando forem tentados Ele mesmo providenciará Um escape Para que possam suportar Promessa Está pesado É muito mais do que eu consigo suportar Deus não mente Se ele te deu aquilo Ele sabe que você pode É uma prova É uma prova E para que serve a prova Para você ser aprovado E mostrar que você Passou daquela etapa Deuteronômio 33,25 Fortaleça a tua vida Sejam de ferro e bronze As trancas das suas portas E dure a sua força Como os seus dias Você está protegendo O teu lar com a palavra Você está sendo uma benção Na tua casa Você está fortalecendo isso Para evitar que o mal entre Lamentações 3,21,24 Bárbaro Todavia lembro-me Também do que me pode dar esperança Graças ao grande amor do Senhor É que não somos consumidos Pois as suas misericórdias São inesgotáveis Renovam-se a cada manhã Lembra? A cada dia o seu mal Renovam-se a cada manhã Grande é a sua fidelidade Ele não tem como ser diferente Isso faz parte do caráter de Deus Ele é fiel Você não é Eu tenho que confiar nisso Digo a mim mesmo A minha A minha porção É o Senhor Portanto Nele porei A minha esperança Digo A minha porção É o Senhor Vamos falar de personagens bíblicos Saulo Aqui eu tentei colocar um fundo As viagens missionárias Alguém fantástico Teve sucesso no seu empreendimento A expansão da igreja E olha Foi ele que escreveu em Filipenses capítulo 4 Dois textos aqui interessantes Ele também reforçou Não andem ansiosos por coisa alguma Mas em tudo Pela oração E súplicas Que eu falei Nós temos que pedir ao Senhor Não é só crer É crer e pedir Chegar pra ele E se humilhar E falar assim Tu és o meu pai Eu creio em ti Eu sei que tu podes Resolver E com ação de graças Apresentem seus pedidos a Deus Com ações de graças E aí ele soma No versículo 19 Dizendo O meu Deus suprirá Todas as necessidades de vocês De acordo com as suas gloriosas riquezas Em Cristo Jesus Suprirá todas as suas necessidades Né? Vamos lá Quais eram as necessidades de Paulo E o que você está buscando? Paulo Teve as melhores vestes Foi preso Foi perseguido Foi açoitado Foi humilhado Pregou E ele diz Olha Todas as minhas necessidades foram supridas Em próprio Filipenses capítulo 4 Ele diz assim Olha Tudo posso na que ele me fortalece Mas antes ele fala assim Olha Porque eu passei privações Eu passei fome Eu sei o que é passar fome Eu sei o que é ter abundância Eu sei Ter de tudo Mas a minha esperança está no Senhor A minha porção Lamentações está no Senhor Então o que ele me deu está bom E eu tive sucesso Ele supriu todas as minhas necessidades Eu não me vejo Olhando o Paulo Tomando champanhe Junto A classe Nobre Daquela época Desfrutando Então cuidado Mas é uma promessa Ele vai suprir todas as minhas necessidades Quais são as suas necessidades? Está alinhado com o reino? Porque ele diz Buscar em primeiro lugar O Então o reino Talvez não seja o que você está Buscando Ficou claro E quando eu estou ansioso? Alguém tem que pegar os filhos? Levanta a mãozinha Nossa É muito filho Cinco minutos? Vamos lá Na minha vida pessoal Isaías 41.10 Por isso não tema Pois estou com você Não tenha medo Pois eu sou o seu Deus Eu o fortalecerei Eu o ajudarei Eu o segurarei Com a tua mão E te darei a vitória Se é uma ansiedade Com relação ao teu ministério Na igreja Tem dificuldades Tem tribulações Isaías 55.11 Assim também ocorre Com a palavra que sai da minha boca Ela não voltará para mim vazia Mas fará o que desejo E atingirá o propósito Para o qual eu enviei Não se preocupe Estou ansioso Quando me deparo Com as minhas fraquezas Segundo a Coríntios Capítulo 12 Versículo 9 Mas ele me disse Minha graça é suficiente a você Pois o meu poder Se aperfeiçoa na fraqueza Portanto eu me gloriarei Ainda mais alegremente Em minhas fraquezas Para que o poder de Cristo Repouse em mim Quando eu tenho adversários Romanos 8.31 Que diremos pois Diante dessas coisas Se Deus é por nós Quem será contra nós Eu tenho promessa para tudo Bem-estar de pessoas que eu amo Bem-estar da minha família Eu sou o provedor Eu sou o cuidador Mateus 7.11 Se vocês apesar de serem Mãos sabem dar coisas boas Aos seus filhos Quanto mais o pai de vocês Que está nos céus Dará coisas boas Aos que lhe pedirem Se você tem preocupação Com a tua família E sabe dar coisas boas Para os seus filhos Nós somos parte da família De Deus Ele também vai me dar coisas boas Adversidades e doenças Salmos 34.19 O justo passa por muitas adversidades Mas o Senhor a livra de Todas O justo Em uma condição Que implica o rei Romano 5 3 e 5 Não só isso Mas também nos gloriamos Nas tribulações Você se gloria nas tribulações? Porque sabemos que a tribulação Produz Lembra da perseverança? Perseverança Perseverança Um caráter aprovado E o caráter aprovado É esperança E a esperança Não nos decepciona Porque Deus derramou Seu amor em nossos corações Por meio do Espírito Santo Que Ele nos concedeu Ah, você quer ver uma outra coisa? Velhice E aí? Isaías 46.4 Mesmo na sua velhice Quando tiverem cabelos brancos Sou eu aquele Que os susterá Eu os fiz E eu os levarei Eu os sustentarei E eu os salvarei Meu Deus E a minha aposentadoria E o plano de saúde Morte Romanos 14 7 e 9 Pois nenhum de nós Vive apenas para si Nenhum de nós Morre apenas para si Se vivemos Vivemos para o Senhor E se morremos Morremos para o Senhor Assim quer vivamos Quer morramos Pertencemos ao Senhor Pronto, acabou Por esta razão Cristo morreu E voltou a viver Para ser Senhor De vivos e de mortos Filipenses 1.6 Quando você começa A ver que está naufragando Na fé Estou convencido De que aquele Que começou boa obra Em vocês Vai completá-la Até o fim Até o dia De Cristo Jesus Família Ah, mas eu abracei A fé E arrumei Uma encrenca Com a minha família Porque eles são Completamente Aversos a isso Mateus 10 29 e 30 Respondeu Jesus Digo a verdade Ninguém Ninguém que tenha Deixado Casa Irmãos Irmãs Mãe Pai Filhos Ou campos Por causa de mim E do evangelho Deixará de receber Cem vezes mais Já no tempo presente Casas Irmãos Mães Filhos E campos E com eles Perseguição Você está sendo Perseguido Pela tua família Você está junto Com a família De Cristo Vamos ser Perseguidos Juntinho Vocês são Meus irmãos E na era futura A vida eterna Muito obrigado Pela paciência Passou 3 minutos No outro Eu vou tentar Diminuir Obrigado gente Um ótimo domingo Para vocês